E nesse dica de um minuto? Muitos se perguntam se vale a pena ou não mobiliar qualquer ambiente da casa com móveis planejados. E a resposta é bem simples, depende. Tudo que nós vamos fazer na nossa casa, a resposta sempre será depende, porque cada caso é um caso. Aqui, por exemplo, nós temos um quarto com quatro camas em formato de beliche. E a lógica diz, talvez se tivessem comprado dois beliches, teriam economizado dinheiro. Mas eu quero que você observe outras coisas agora. Esse local, além das camas, também possui armários. Tem o tamanho exato disponível e uma flexibilidade quanto às dimensões. E para finalizar, ele não parece um amontoado de cama, sabe? Mas um quarto aconchegante feito para quatro pessoas. Por hoje é só. Até a próxima!